Aí galera, acho que é só ter boneca e jogar qualquer outro game, Mirfor é... Cara, Mirfor é... Hoje você não começa do zero, não é igual... Bah, vamos jogar CES, jogar Valorant, entra lá e dá uns tiros, não. Primeira coisa, tem que pegar um NFT e é caro. Nossa realidade brasileira. Segundo, manter esse NFT é mais caro ainda. Cara, sem brincadeira. Nossa, mano, manter o NFT hoje em dia é pior, porque hoje você gasta muito pra uma progressão não tão grande, só que você tem que fazer, senão sua NFT desatualiza. Complicado. Mas, ainda é beleza. Aí, a gente de desperdição é foda, mano. Boninho deitou pro DTS 3 skill, eu vi. Ai, mano, os caras... Mano, na moral, velho, eu só vi boneco tão forte quanto os caras da DTM tem, os caras... os chinês. Aí, realmente, bate de igual pra igual. Se não, fi... Não tô falando que não dá pra ganhar dos caras. Dá, os caras não é imbatível. Nós estamos num estágio de jogo que ninguém é imortal. Se juntar ali uns dois, três e tal, os caras passam, passa os caras tranquilos, tá ligado? DTM é brasileira, tem muito brasileiro... A DTM é um grupo mundial, né? Tem americanos, brasileiros, latinos, asiáticos, tem de tudo. O Mirinha morreu, pelo contrário. O Mirinha acendeu, né? O Mirinha, quando lançar, vamos jogar com certeza. Vamos jogar com os Coreia, inclusive. Onde você está a mostrar a onde tinha você? Transcrição e Legendas Pedro Negri